E aí, cara? Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curvatura, Vilela? Ah, tem aquele lance famoso do navio. Meus pais moram em Santos, a gente mora num apartamento bem alto. Você vê que o navio vai aparecendo o mastro primeiro e tudo mais. Opa, tem uma explicação bem simples pra isso, Vilela. É a explicação natural da ciência. O que que acontece, Vilela? Os nossos olhos, eles exercem um limite de visão, certo? Eu não sei se você já, provavelmente você já presenciou isso, mas talvez você não tenha se tocado na hora. Quando você tá num carro e você tá dirigindo numa estrada em linha reta, ela é reta, você sabe. Ela vai bem longe até o final. Tem um carro na sua frente, esse carro está mais rápido. À medida que ele vai se distanciando de você, ele vai ficando menor. Quando ele chega muito lá na frente, mesmo estando numa estrada reta, vai chegar num ponto onde ele vai ficar tão pequeno, você vai parar de enxergá-lo. E a base desse objeto, por conta de efeitos de refração atmosférica, que é o desvio da luz que ocorre em relação aos nossos olhos, quando estamos observando alguma coisa que está muito longe de nós, faz com que a base desse carro primeiro suma e depois o carro acaba sumindo por completo. Isso se chama refração em perspectiva. Então o que acontece? O cara tá numa estrada reta, você sabe. Só que você vê a base dele sumindo primeiro. Às vezes quando a gente até olha pra estrada assim, a gente tá num dia que tá muito calor sendo produzido, a gente percebe que parece até que a estrada tá meio molhada e aquilo distorce a nossa... A fata morgana chama isso. Isso, exatamente. Que reproduz aquela imagem. A segunda imagem que sobe. Aquela distorção também que tem. Então todas essas distorções atmosféricas, elas alicerçaram a nossa perspectiva natural de visão, que a tendência é quando nós estamos... Se não me engano no deserto da Bolívia, lá do Salar de Ione, que é muito grande lá, e colocavam uma mistura a muita distância com um binóculo e o cara pra bater a mesma coisa tinha que subir o máximo porque tinha já a curvatura, começava a pegar a curvatura. Você viu isso daí, né? Eu cheguei a ver. Só que o problema, Vilela, é que é o seguinte, do mesmo jeito que nós temos testes de curvatura, onde os caras falam que a coisa está sendo encoberta por conta da curvatura, nós temos N testes de navios, cidades, qualquer tipo de objeto sendo observado a 30, 40, 100 quilômetros de distância. E não há nada, absolutamente nada, que explique isso. Não tem como um objeto ser observado nessa distância. A curvatura já deveria ser imensa. Porque existe um cálculo geométrico pra curvatura dentro do modelo do globo, eu tô falando. No modelo do globo, eles dizem que a cada 5 quilômetros em linha horizontal, nós já começamos a ter uma queda de curvatura. Existe até uma tabela que faz esse cálculo, que já tem o cálculo lá mostrando isso. Então, em 5 quilômetros, você tem uma queda. 10 quilômetros, vai ter outra queda. 15, 20, 25, 30, vai aumentar o muito. Mas na teoria, se a gente estiver num lugar alto, a gente vê o Everest de qualquer parte do mundo, né? Não por conta da nossa perspectiva. A densidade do ar atmosférico não permite que a gente veja. Vou te dar um exemplo. Se você for na praia fazer um teste de curvatura, uma ilha, por exemplo. Muitas vezes a ilha, ela é ocultada por conta que a gente tá num dia nublado, choveu. E o ar, por conta das moléculas mudarem a sua forma e ter mais densidade em torno daquele objeto, nós não conseguimos ver o objeto, mas ele está ali. Quando você vai fazer um teste de curvatura, e por isso que eles dizem que você precisa fazer num dia ensolarado. E não é só um dia de teste que você tem que fazer. Se você vai fazer um teste de curvatura, você tem que fazer durante vários dias. Sempre tentando pegar as mesmas condições específicas de tempo pra tentar confirmar se aquilo realmente tá acontecendo daquela forma. Fazer a coisa bem redundante, entender bem como é que funciona. O Nintendo é a lua e o sol como fica, eles estão fora do domo ou dentro do domo? Não, ali no caso eles estão dentro do domo. E eles se movimentam de maneira circular acima de nós. Então o sol não é do tamanho que é na real, então o sol é bem pequeno. Sim, no modelo da Terra plana, o sol, ele não tem um milhão de vezes o tamanho da Terra. E ele não tá a 150 milhões de quilômetros de distância. Coisas que não tem como você provar no modelo do globo. Ninguém nunca estendeu uma fita até o sol e conseguiu medir a distância dele da Terra. Eles dizem que um cálculo feito pela NASA nos dá essa distância. Só que é uma distância absurdamente grande. E eu fico me perguntando qual que é esse cálculo, como que eles fizeram pra, de maneira precisa, dizer que o sol tá nessa distância. Isso daí também é uma coisa que não surge. É uma coisa que faz parte do modelo deles. Eles dizem que o sol tem esse tamanho e que tá nessa distância. No modelo da Terra plana, o sol ele é bem menor do que a Terra. E ele está muito mais próximo. Ele está abaixo aqui do nosso firmamento. E eles que rodam, não é a Terra que roda? Não, a Terra está parada, quietinha. É tipo uma pizza com um negócio... É quando eu falei no Flow que era uma pizza, a turma que não tá habituada, eles fazem até piada, né? Mas é realmente... É a borda ali, você vê que tem a forma de uma pizza. Ou de um prato, né? É uma borda recheada, inclusive, sem ser catupiry. É gelo lá. Exatamente. Mas o que acontece se eu... É a borda ali, você vê que tem a forma de uma pizza que é 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 uma pizza que é